Essa é uma das poucas plataformas que os afiliados trabalham Fala, empreendedor, tudo bom? João Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a Eduz É uma plataforma que poucos afiliados utilizam E eu vou mostrar na tela do computador, falando um pouco mais desse vídeo aqui Sobre o que é a Eduz Eu não vou falar com você fazer um cadastro dele, porque é muito fácil Qualquer uma pessoa faz cadastro hoje em dia, sabe fazer cadastro online Então, senão o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou passar já direto Para mostrar como funciona a Eduz Bom, quando você fazer o login, já vai direto nessa página aqui Onde vai mostrar os seus resultados, um resumo da sua plataforma A taxa de cliques, os ganhos, é praticamente igual o da Hotmart Só que num visual um pouco mais diferente, tá ok? Bom, daí depois, depois de você fazer o login, você pode clicar também Nessa parte aqui, ó, minhas vendas, tá? Minhas vendas Aí você vai entrar na parte que vai fazer um certo filtro Que você poderá fazer das suas vendas como afiliado também Dessa forma, você pode fazer um filtro de qual produto Se for boleto, cartão, PayPal, então você pode fazer esse filtro também, tá? Então, aí você clicando aqui em vitrine Você vai verificar que nessa vitrine vai ter todos os produtos de afiliação Bom, aqui pode ser tanto os produtos digitais quanto produtos físicos, tá? Então é igualzinho também a Monetize É praticamente, na verdade, né? Igual a Monetize, na verdade, né? Você pode estar divulgando produtos igual a esses aqui também Bom, aí quando você escolher um produto, por exemplo, aqui, ó Você se afilia a um produto aqui Você vai ir nessa parte aqui, ó Afiliado, minhas afiliações Quando você clicar nessa parte, minhas afiliações Você vai verificar que vai ter todos os produtos que você foi afiliado Vou mostrar aqui pra você, eu tenho muito, né? Eu tenho bastante, na verdade, né? Produtos que eu me afiliei aqui E depois você pode ver aqui, ó É praticamente quase igual a Eduz Você clica aqui em divulgar Você vai ver o seu link de afiliado também Vamos pegar um produto aqui, ó Entrou Aqui, ó É um produto que você pode verificar Que você pode criar também seu link Como se fosse fazer um rastreio, né? Esse aqui é o seu link de afiliado E você pode divulgar esse link aqui, tá, pessoal? Cuidado pra você não divulgar isso aqui, tá? Divulga esses links aqui, ó Esse aqui, ó Tá? Eduz.la Eduz.la Não divulgue esses daqui, tá? Porque esse daqui é um link, na verdade Que você vai estar vendendo pro produtor Sem ganhar a comissão, tá? Então, tome muito cuidado Que você tem que passar através da Eduz também, tá? Bom, esse aqui foi um vídeo bem básico assim mesmo Bem rápido, na verdade Porque eu achei a necessidade de mostrar Uma outra plataforma que poucas pessoas exploram Existe aquela estratégia de mostrar Fazer review também, né? Aqui tem produtos físicos Se você queira fazer também review de produtos físicos Pode achar aqui na Eduz Que você vai ter muito sucesso também, tá ok? Bom, esse aqui foi um vídeo bem curto Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, ó Dessa apresentação da Eduz aí Como funciona essa plataforma Que é praticamente igual a Hotmart Mas semelhante com a Monetize, né? Então já deixa seu like aí embaixo também Pra estar ajudando a nossa comunidade E também lembrando Se você não é inscrito no canal Já se inscreva agora no botãozinho vermelho aqui embaixo E também tica o sininho cinza ao lado Pra você receber todas as notificações De cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal Lembrando, pessoal Vou deixar o primeiro link aqui na descrição Também do meu curso gratuito Que estarei deixando por tempo limitado Então faça sua inscrição agora Se você queira dar seu primeiro passo Como afiliado Ou também se queira vender mais como afiliado Então fico por aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau 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 Tchau